Como a gente não esteve no céu, a gente não ia entender como que funciona o céu. A pessoa que nunca teve um encontro espiritualmente com Deus, a pessoa não iria entender. E Jesus, ele usa de uma parábola para explicar como é que funciona as coisas no mundo espiritual. Lucas 15, 11, Jesus então aqui continuou. Certo homem tinha dois filhos, quantos filhos ele tinha? O mais moço. E quando falo mais moço, muito das vezes identifica uma pessoa menos experiente. Não que ele não tenha experiência, porque nós sempre aprendemos com outra pessoa. Adão e Eva aprendeu com Deus, mas depois resolveu dar atenção em um ensinamento que não era de Deus. Aí acabou perdendo o paraíso. Mas Deus era uma pessoa disponível, presente, que estava ali toda virada do dia, para conversar com eles. Então aqui nós vemos um rapaz moço, que se fosse nos dias de hoje estaria envolvido com internet, com rede social. E não sei se você sabe, não sei se você já assistiu um desenho assim, eu gosto às vezes de citar. Mas tem um desenho que diz assim, que duas raposinhas, que elas acreditavam que elas conseguiam voar. Eu consigo voar. E se você assistiu o desenho, que não quero entrar em detalhe agora, mas essas raposinhas, por não terem asas, elas deu uma trombada muito grande em uma árvore, em um tronco e caiu. Tem coisas que não foram liberadas para nós, mas alguns jovens, E eu quando digo jovens, eu não estou falando jovens e idade, eu estou falando jovens em experiências com Deus. Jovens em experiências espirituais. Uma pessoa pode ter 60 anos de idade, mas se converteu agora. Então a sua experiência, a sua caminhada com Deus, é um moço, ele é jovem. Como também pode ter uma pessoa que está 40, 50 anos na igreja, e é um jovem. Porque ouviu a palavra, mas a palavra não trouxe a ele ou a ela um amadurecimento. Então essa pessoa, ela não cresceu. Ela não cresceu. Amém? Aí na galeria, amém? Glória a Deus. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então o filho mais moço, chega para o pai, e diz, pai, dá-me a parte dos bens. O que ele está falando? Pai, eu quero a minha herança. Eu quero o meu direito. Irmãos, todos nós temos direito. Todos nós. Mas, além do direito, nós temos também a obrigação. E se nós não tomarmos consciência que além do direito nós temos a obrigação, nós vamos estar em falha. E o que que esse jovem fez? Talvez impulsionado por uma garota que ele conheceu na época pelo Facebook. Então esse moço conheceu uma menina ali pelo Facebook e falou assim, ah, eu vou atrás dessa mina. E ele ficou a cesão, pediu a grana, pediu a herança por parte que era do pai, a parte dele que lhe cabia. E viajou para o lugar longe, porque a palavra de Deus diz que ele foi para um lugar distante. E ali ele pegou então essas partes dos bens, que na continuação do versículo 12, e ele pediu, pai, me dá a parte dos bens que me cabe. Que é a parte que eu tenho direito. E ele, ele repartiu os haveres. Eu fico imaginando um pai que quando o filho chega para ele e fala, pai, só me dá a minha parte aí, por favor. O pai fala assim, claro filho, está aqui a sua parte. Mas uma coisa que dá, se olhando para o texto, dá uma, a entender, não estou dizendo que eu estou dando totalmente a razão para o texto, mas ela me dá uma compreensão dessa maneira. Que no versículo 13, passado não muitos dias o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo desilutamente. O versículo 13 me mostra que o filho quando pediu a herança, a parte que cabia ao pai, ele não disse para o pai o que ele ia fazer. E aí veio um problema, porque o pai deu a mão do filho, depois o filho, depois de alguns dias, chega para o pai e fala assim, pai, valeu velho, estou partindo, estou dando linha na pipa, estou ó, dando no pé, vou para o lugar que eu achar que devo ir. O pai, imagino aqui um contexto que o pai não sabia o que estava acontecendo. Mas filho, peraí, não era isso que eu queria? Eu não dei esse dinheiro, a sua herança, para essa finalidade? Não, eu fico imaginando a conversa nesse momento do pai com o filho. Filho, não faz isso, você é muito jovem, você vai para aquele lugar, no mundo tem pessoas espertas, malandras, pessoas aí que vai te contar uma historinha, vai fazer a cara de boazinha que nem de Judas, e vai roubar o seu dinheiro. Porque assim, Judas era um cara que se preocupava, não, não vende isso, vamos pegar, não faz isso com esse perfume tão caro, vamos pegar esse perfume e vender ele, e dividir aí com os necessitados. Mas na verdade ele estava pensando tudo aquilo no bolso dele, e o pai estava explicando isso para o filho, 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 cuidado, não faz isso, você está debaixo da minha proteção, aprende um pouquinho mais, amadurece comigo, você é um menino que tem herança, você é um menino que tem os bens, não sai gastando, não faz isso. Eu fico imaginando a conversa do pai. E quando a gente traz isso para o dia de hoje, será que isso não acontece? Acontece. Os filhos, muitas vezes, falam para o pai que vai sair, que vai ali, aquele ali de baiano, que você anda 100 quilômetros para chegar no ali, e vai no lugar que não informou. E aí se acontece alguma coisa, as coisas estão perdidas. Até os adultos, às vezes, falam assim, olha, eu vou ali, hein? Mas para esse ali depois voltar, demora para chegar. E ele falou, eu vou ali, vou embora, vou para o lugar. O pai fala, eu o quê? Já tinha dado dinheiro, o filho estava com a trochinha pronta, com a mala pronta, foi embora. A palavra de Deus diz que ele não pensou no amanhã. Tudo que ele tinha, ele foi gastando, gastando, gastando. Não podia ver uma loja no shopping que já entrava. Ia no 1,99 procurar se tinha alguma coisa para gastar. Foi comprando, foi comprando, foi gastando, foi acabando com tudo. Como se não houvesse o amanhã. Como se aquele fosse o último dia. E aqui nós aprendemos algumas práticas para o nosso dia a dia. Com o nosso pagamento, com o nosso dinheiro, com a mesada, com a cadeirada. Eu não sei o que os filhos recebem. Um pode receber a mesada, mas o outro pode receber até uma cadeirada, uma arreguada, um tapa, uma chinelada. Sei lá, o que você recebe? O que você faz com isso? Você gasta tudo de uma vez? Não. Dose, o meu padre. Já imaginou? O pai de família, recebeu o pagamento, vai no parque e fica tudo lá. Aí a hora que sai do parque, fala assim, pai, paga um lanche para nós, estou com fome. Ih filho, vai ter que desfazer a roda gigante. Nós não gastei tudo na roda gigante. É algo que nós aprendemos para o nosso dia a dia. Ah pastor, eu sou uma pessoa bem estruturada. Tá, glória a Deus por você, mas aqui Deus está de tão, então te dando uma orientação para que você faça com que outras pessoas conheçam esse ensinamento. E ele foi para um lugar longe. E o lugar longe ficou longe também dos olhares e da proteção do pai. E ele gastou tudo isso, e quando diz dissolutamente, ele gastou com mulherada. Ele gastou com prostituição, ele gastou com bebida, ele gastou com... Ele estava cheio de amigos. E ele acabou com tudo. O versículo 14, a ficha começa a cair. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país. Aquele lugar que ele estava, veio uma crise, veio um grande problema, que aqui é chamado de fome. E todos nós, meu irmão, quando eu disse na introdução, todos nós, às vezes empolgados pela situação, fazemos coisas que depois nos traz o arrependimento. E esse jovem estava agora diante de um problema. A situação que ele saiu de casa, dá a impressão que ele deixou a porta fechada como filho. Porque a palavra de Deus diz que ele pensou em voltar para casa, mas não para ser considerado como filho, mas como ser considerado como empregado, um trabalhador. Então ele saiu da casa, ele fez o que fez e deixou a porta fechada. Algo que nós devemos parar para pensar um pouco, se aquilo que nós estamos fazendo, não está fechando a porta. Você conhece um ditado popular que diz assim, fica tranquilo, a barriga não dói uma vez? Pois é. O filho pródigo agora, está vivendo uma situação dessa. Nele, na visão dele, ele tinha uma interpretação da situação que ele iria ser rejeitado pelo pai. Coisas que talvez fez com que ele sofresse mais tempo do que o necessário. Talvez desse filho pródigo, tinha ali um orgulho, que não queria voltar atrás daquilo que ele tinha feito. Não queria voltar atrás e pedir perdão, não queria voltar atrás e se consertar. Ele pensava assim talvez. Coisas que acontecem cotidianamente comigo e com você. Cometemos erros, erros cometemos porque somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, somos justificados, não somos justos. E às vezes esse pensamento do filho pródigo domina o nosso pensamento e nós não queremos voltar atrás. A palavra de Deus continua nos dizendo que no final do versículo 14, que houve uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E quantos de nós às vezes não passamos necessidades? Mas não voltamos atrás. Mas não buscamos um conserto. Nos revestimos em um orgulho. Que mata, que destrói. E nesta noite Deus está falando com alguém aqui. Que talvez a tempestade, o problema, a necessidade que está se dizendo, talvez não é fome. Mas é uma situação que foi uma caminhada e foi até determinado ponto. E agora está difícil e precisa reconhecer que errou e voltar atrás. O versículo 15. Então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra. E esse o mandou para os seus campos guardar porcos, cuidar de porcos. Irmãos, eu não sei se você sabe o que é um mangueirão. Ou que você sabe que é um chiqueiro mesmo de fato. De você ir lá, naquele lugar, mal cheiroso, fétido. Sabe que arde o nariz cheio de barro. E o porco está lá no meio de todo aquele barro, de toda aquela sujeira, de toda aquela imundícia. E ele fuçando ali para ver se acha um verme vivo para comer. Ele então, como judeu, aqui a palavra diz, é uma palavra contada por um judeu. Que não pode comer a carne de porco, que é um animal imundo. Agora aí, ali estava ele cuidando de alguma coisa que ele mesmo não podia consumir. Olha o mais profundo que esse homem chegou. Que esse jovem chegou. E talvez ele chegou nessa situação porque ele não quis dar o braço a torcer. Eu voltar lá, colar com meu pai, vou nada. Eu me consertar, nina, nina não. Olha meu dedinho, olha meu dedinho. Só que as coisas foram apertando. E eu vejo que nessa parábola, Deus permite que alguns problemas aconteçam na nossa vida. Para que nós venhamos crescer e amadurecer. Venhamos aprender com Deus. Deus, ele pegou Jesus e levou para o deserto. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Lá, ele foi revestido de uma autoridade que não estava na sua roupa, não estava na sua carteira, não estava em lugar nenhum. Mas estava daquilo que Deus enviava como autoridade e poder sobre a vida dele. O próprio Jesus foi levado a um problema. A uma necessidade. Qual foi a necessidade do frio pródigo aqui? O que teve naquela terra? Fome. Qual é a necessidade? A primeira necessidade que Jesus teve, depois dos 40 dias de jejum? Fome. Esta fome, ela está aqui embutida, em uma necessidade básica. Em uma necessidade que não tem como ser substituída. Irmão, não adianta você beber água, que não vai matar a fome. Tem que ser comida. Tem que ser pão. Nesse caso aqui do filho pródigo. No caso de Jesus. Transforme essas pedras em pães. Não adiantava oferecer água para Jesus. A necessidade era pão. E não adianta. Muitos de nós tentamos remendar o nosso problema, que é a necessidade de pão, mas queremos colocar água para resolver o problema. Tem problema, tem problema que você vai resolver com a solução dele, e não com uma prótese. O que é prótese? O que é prótese? É aquilo que eu coloco no lugar de outra coisa. A prótese dentária. Eu perdi o dente, agora eu tenho um dente comprado. Mas não é meu. É prótese. E o prótese, você vai ter problema com ela cedo ou tarde. Estão tentando inventar algumas coisas para isso, não vou entrar no detalhe. Mas eu quero dizer para você, que nada substitui o que é original. Então não fuja do original, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de vida. Que é a palavra de vitória para mim e para a sua vida. Versículo 16. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, primeira coisa, alfarrobas é um tipo de figo que não era totalmente comestível. Só comia mesmo em última necessidade. Como em algumas cidades aí no passado, as pessoas comiam palma no lugar de arroz e feijão. Porque não tinha. Ia lá, cozinhava aquilo e comia aquilo. Porque não tinha o que comer. Era exatamente isso que estava acontecendo com ele. E o mais interessante é que Deus não permitiu que ninguém os ajudasse. Ninguém lhe dava nada. E isso é interessante, sabe porquê? Porque quando ninguém nos ajuda... Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu não encontro mais força em mim, aí eu passo a ser forte como nunca. Porque a minha força agora não vem de mim mesmo. Mas a minha força agora vem de Deus. A palavra de Deus continua nos ensinando. O versículo 17. Então, caindo em si. Essa é a parte principal. Eu acho que é o ápice. O máximo da mensagem. A vida desse jovem só começou a mudar quando ele caiu em si. Quando ele tomou consciência. Quando realmente ele parou para pensar. Ele analisou o problema. Ele foi empreendedor. Ele pensou nas consequências. Se eu ficar aqui, eu vou ter que comer comida de porco. Vou acabar morrendo. Caiu em si. Então, ele deixou de andar para o problema. E parou para analisar a situação. Irmão, ele identificou. Agora, esse jovem sabia onde ele estava. Eu quero dizer para você que Deus, nem você pode me ajudar. Olha só, eu vou colocar uma situação aqui. Que você não vai conseguir me ajudar. Eu ligo para alguns dos senhores e senhoras de vocês. Eu estou parado em algum lugar de Bauru. Que você conhece Bauru como ninguém. E eu estou parado em Bauru e digo para você. Olha, eu estou tentando chegar na faculdade que tem na Vila Falcão. Você sabe que faculdade tem na Vila Falcão? Amém? Ou eu quero chegar aqui na igreja. Melhor dizendo. Eu quero chegar na igreja Família Cristã. Ligo para você e falo assim. Fulano, diga o seu nome. Como é que eu faço para chegar na igreja Família Cristã? Aí você vai falar para mim assim. Onde você está? Para eu te dizer o caminho que você tem que seguir. Aí eu falo para você assim. Eu não sei. Eu não sei onde eu estou. Como que você vai falar para mim. Vira a direita, vira a esquerda. Desce essa rua. Sobe essa rua. Como que você vai me orientar. Se eu que estou pedindo a tua ajuda. Não sei onde eu estou. Mas se eu falasse para você. Ah, eu estou aqui. Do lado do posto Graal. Aqui é a beira da rodovia. Simples. Segue em frente. Tem um viaduco. Se pega a direita. Chegou na igreja. Mas se você não soubesse onde eu estava. Como que você iria me ajudar? Aqui aconteceu o fato. O ápice. O homem. O jovem. Esse moço. Entendeu onde ele estava. Ele assumiu a sua posição. E às vezes isso aqui é primordial para que Deus ajude as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer aonde nós estamos. Na nossa caminhada com o Senhor. Como que Deus vai ajudar. Se nem nós mesmos sabemos onde estamos. Que situação estamos. Nós precisamos analisar. Esse jovem olhou para a situação dele e falou assim. Olha. Eu estou caindo em si agora. Eu estou pensando aqui. Não tem ninguém me ajudando. E a palavra diz assim. Então caindo em si. E disse. Quantos trabalhadores e meu pai tem pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Ele caiu em si. Tomou uma decisão. E é isso que eu quero. É o ápice do negócio. Sabe por quê? Porque muitos de nós cometemos erros. E quero ser mais conclusivo ainda. 100% do ser humano comete erros. 100% do ser humano comete erros. Mas nem todos os erros são consertados. E quando o erro não é consertado. Esta ponte de retorno fica faltando um pedaço. Nós precisamos nos identificar. Saber o que preciso. 100%. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam de Jesus. Não existe ninguém maior. Existe todos os iguais. Dependentes do Senhor. Então todos nós erramos. E o que é que nós fazemos com o nosso erro? Judas cometeu um erro. O que que ele fez? Não quis fazer igual o filho pródigo. Vou voltar para a casa do pai. Vou voltar para Jesus. Vou fazer o conserto. Não. Ele se afundou mais ainda. Era o caminho inverso que o filho pródigo estava fazendo. O filho pródigo se ele ficasse lá. A palavra de Deus diz. Que ele ia morrer de fome. Aqui eu morro de fome. E tem gente no nosso meio que está morrendo. Na sua vida espiritual. Na sua vida material. Na sua vida financeira. Mas não reconhece. Olha. Você está matando alguém. Mas eu quero dizer para você. Quem mata morre também. Versículo 18. Levantar-me-ei. Eu fico imaginando. Será que ele estava deitado? Não. Talvez ele era um jovem. Que estava olhando assim. Ah meu Deus. E agora? Eu não vou voltar para casa do meu pai. Imagina eu encarar meu irmão lá. Não. Não. Ele vai falar. Ih. Está vendo? Besteirão. Deu uma beiçada. Ih. Ih. Bateu com o burro d'água. Né. Ih. Aí eu voltar lá. Não. 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 Vai ser muita humilhação. Não. 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 Cabeça baixa. E de repente. Se levantou. Eu vou lá. Eu vou consertar esse negócio. Tomei uma decisão. Oh. De hoje não passa. Eu fico imaginando ele já passando o cebinho nas canelas ali. Para não grudar poeira. E ó. Pegou o seu instrumento. Que é aquela madeira. Com aquele negocinho. Marrado um lençol nas costas. Com todas as suas duas calças rasgadas. Com as suas camisas. Cheirando mangueirão. Porco. Ó. Coisas que eu e você devemos fazer sempre. E o interessante de tudo isso. Esse relógio não é misericordioso não gente. Ele está atrapalhando eu. E. Ele falou no coração dele. No versículo 18. Levantar-me e irei ter com o meu pai. E ele ensaiou. Eu vou dizer para o meu pai. Pequei contra o céu. Pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ó. A humildade. Humildade. E o interessante disso. Quando chega no versículo 20. Levantando-se. Foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando o seu pai. O avistou. E compadecido dele. Correndo. O abraçou e beijou. Irmão. Eu não sei o tamanho do erro. Que você cometeu com Deus. Mas Deus está como esse pai assim. Esperando você voltar. Olhando assim. Falando assim. Não pode ser. Será que é a minha filha pródiga? Aí vai falar seu nome. Que eu não sei. Será que é o meu filho pródigo? Aquele. Ah. Não pode ser. Será que é? E quando Deus viu. Correu de encontro. O Deus que eu sirvo. E o Deus que está sendo proposto. Nesse aqui. Nesse lugar. Ele vai correr de encontro a você. Ele vai de encontro a você. Ele vai ali. Vai te beijar. Ele vai te abraçar. Ele te quer. Foi por isso. Que Jesus veio e morreu aqui. Porque o Senhor nos quer com ele. E esse moço viveu na casa do pai. Ele sabia quem era a pessoa. Quem era o lugar. E esse pai estava esperando o filho. Que sabia quem era a casa. Onde era a casa. O versículo 22. O pai porém. Disse aos seus servos. Trazei depressa. A melhor roupa. Vestio. Ponde-lhe um anel no dedo. E sandália nos pés. Versículo 23. Diz assim. Trazei também. E matai o novilho cevado. Comamos. E regozijamos. Porque este meu filho. Estava morto. Ele estava morto gente. Ele tinha morrido. Não. Era espiritualmente. Que ele estava morto. E reviveu. Estava perdido. E foi achado. E começaram a se alegrar. Festa. Uma observação aqui. O pai encontrou o filho. Que fez tudo o que ele tinha que fazer. De errado lá. O que ele fez. Esse desolutamente. Ele gastou com prostituição. Ele gastou com bebida. Ele gastou com tudo. Que você imagina. Ele gastou. O pai mesmo assim. Está esperando ele voltar. Não importa o que você fez. O nosso pai celestial. Nos espera. Ele nos quer. E o interessante diz. Que quando abraçou o pai. Eles se abraçaram ali. A palavra de Deus. Não disse. Que o pai pediu um relatório. O que você fez filho. Você pecou né. Conta para mim o pecado. Conta para mim os erros. Não. O arrependimento. Já era o suficiente. Não precisava mais nada. O fato de voltar. Anulava tudo o que ele tinha feito de errado. E tanto é que anulou. Porque o pai deu a ele. Tudo o que ele tinha deixado. O anel. As roupas. A festa. A alegria. Tudo estava de volta. Esse filho um dia. Que estava olhando para comer comida de porco. Sentava na mesa com o pai. Com fartura. Com toda a riqueza. Que um dia. Ele mesmo tinha desperdiçado. O pai o deu de novo. O que eu aprendo com isso? Que o nosso Deus. Quer fazer de novo. Aquilo que nós jogamos fora. Deus quer nos dar uma nova oportunidade. Não importa a vida que você viveu. Deus está dizendo nesta noite. Vem a mim. Vem a mim. Eu quero você de volta. Se conserta comigo. Vem a mim. Esse jovem. Ele tinha tudo. Mas não tinha nada. Ele tinha toda a riqueza. Mas não tinha. A companhia do pai. E aí aconteceu o problema. Esse jovem. Ele poderia. Culpar o pai. Pela sua perda. Nós. Não precisamos. De mais palavras. Eu preciso ouvir mais palavras. Eu preciso ouvir mais pregação. Eu preciso ouvir mais. Eu preciso. Não. Nós estamos precisando. De mais prática. O filho. Dele. Ficar. Revivendo. As palavras. Que o pai tinha dito. Para ele. Não vá. Talvez. Não resolvi. O problema dele. O que resolveu. O problema. Desse filho. É a prática. Ele teve que. Voltar. Não adianta. Ele ficar pensando. Na palavra. Que o pai disse. Devemos. Deixar. Isso é muito importante. Quando Deus falou isso comigo. Eu falei. Fiquei maravilhado. Nós. Nós. Muitas vezes. Vamos a Bíblia. Para que. Nós tiremos. Uma palavra. Eu vou tirar uma palavra aqui. Deixa eu ver. Tirar uma palavra. Como se fosse quase um horóscopo. Né. E todos foram para o inferno. Não. Não é essa. Mas a gente. Não deve a palavra. Para tirar uma palavra. Nós devemos. Pegar a palavra. Para que a palavra. Tire alguma coisa. Que é ruim de nós. A palavra. Tem que tirar. Coisas de nós. Coisas que substituem. Coisas que ficam no lugar. Que seria de Deus. E. Da mesma forma. Que o filho pródigo. Voltou para casa. Foi recebido. E o Senhor. Fez uma festa. E colocou o anel. E deu tudo aquilo. Que ele tinha perdido. E não perguntou. A ele. O que ele tinha feito. Nesta noite. Eu acredito. O que Deus. Está dizendo. Para você. Talvez. Você vai falar. Assim. Mas pastor. Eu não desviei. Do caminho do Senhor. Irmão. O irmão. Do filho pródigo. Não saiu da casa do pai. Mas não se alegrou. Com a volta do irmão. Ele também. Estava desviado. Dentro da casa. Ele estava longe. Da presença do pai. Eu quero dizer para você. Que você não desviou. Você não pecou. Mas mesmo vindo na igreja. Ou mesmo. Sem cometer pecado. Você se afastou de Deus. Nesta noite. Eu quero convidar você. Para se reconciliar. Ou melhor. A voltar para a casa do pai. Em nome de Jesus. Queria convidar você. Para ficar em pé. Por favor. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você. E eu quero convidar você. Obrigado.